Vamos ser o seu amigo, o seu engraxiano Cheia de informalidade, feito dois estranhos Parece até que a gente não se amou E aquela saudade, a gente vai fingindo que acabou Maldade Lá, tá no meu paladar O sabor de te beijar De tirar o seu batom Só teu perfume exala Pro meu corpo anunciar Que ainda quer chamar É que você sabe me aliciar Entrou na minha vida pra me bagunçar Atormentando Me apaixonando Tô de porta aberta Se quiser ficar Sempre existe amor Pode o resto voltar São três palavras Volta pra casa Tá no meu paladar O sabor de te beijar De tirar o seu batom Só teu perfume exala Pro meu corpo anunciar Que ainda quer te amar Que ainda quer te amar É que você sabe me aliciar Se a minha vida pra me bagunçar Obrigado 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 Obrigado